Olha, Gerson já está aqui comigo, opa, é desse lado. Gerson, seja muito bem-vinda, desculpa aí que eu tô meio atrapalhada, porque aqui em Três Lagoas nem faz frio, meu amigo. E olha, hoje a gente tá no look de frio por aqui e acompanhado de uma chuva maravilhosa. Muito bom dia pra você. Por aqui também, Mari, por aqui também, ainda bem, porque a gente teve uns dias aí muito secos aqui em Campo Grande, viu? Bom dia pra você, bom dia pra todos que estão nos acompanhando também aí em Três Lagoas. Bom, o assunto de hoje não tem como ser outro, né, Mari? É o clima, a gente viu esse clima começando a mudar ontem, mas hoje já está de maneira mais forte aqui em Campo Grande, as temperaturas baixaram fortemente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? A gente tá tendo aí, então, as temperaturas despencando, essa frente fria que veio do sul do estado, trazendo também chuva pros nossos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aí mínimas esperadas de 5 graus em algumas regiões do estado, inclusive aqui em Campo Grande, tá? E também na região pantaneira a gente tem por lá a mínima de 8 graus, o que ajuda também muito no combate aos incêndios por lá. Eu fiz uma pesquisa aqui agora antes de falar com vocês. Nos últimos dias nós tivemos aí mais de 10 mil focos de incêndio lá no Pantanal. Agora, com essa queda na temperatura, essa queda brusca na temperatura e também chuva por lá, os focos de incêndio agora já estão em pouco mais de 130 focos de incêndio, e isso se comparado com os dias anteriores de 10 mil focos, realmente diminuiu bastante. E falando sobre o clima aqui em Campo Grande, como eu abri a minha participação falando, melhorou muito a umidade do ar. Nós amanhecemos aqui em Campo Grande com chuva, e a chuva inclusive permanece até agora aqui na capital, a gente também teve a queda da temperatura e hoje a gente tem aqui a chamada máxima invertida. O que acontece? Geralmente nós temos a mínima esperada do dia acontecendo durante a madrugada. Então, a mínima, por exemplo, para hoje é de 5 graus e a máxima de 11. Nós já amanhecemos o dia com a máxima, que era 11 graus, e agora a temperatura vai só diminuindo ao longo do dia, em vez de aumentar como a gente está acostumado. Então, por exemplo, no começo da manhã estavam 11 graus, agora já está 9 graus em Campo Grande, e a expectativa é que no período da tarde fique 7 graus aqui na capital. Então, a gente já vê essa situação por aqui, todo mundo muito bem agasalhado. Eu ainda conversava com o Israel ontem, falando que esperava fazer minha participação hoje com frio e com chuva, e assim foi. A gente tem também alertas do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, sobre queda na temperatura, que é o que eu já disse, mas também um alerta amarelo do IMET para chuva intensa aqui na região de Campo Grande também. Então, essa chuva intensa, esse alerta, ele diz que a chuva pode ter de 20 até 50 milímetros, que é bastante, e também ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Por enquanto, há um baixo risco de corte de energia elétrica, também baixo risco de queda de galhos, de árvores, alagamentos e também de descargas elétricas. E, em caso de rajada de vento, o alerta do IMET ainda diz que não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Esses são os alertas emitidos para Campo Grande hoje aqui. A gente já está com muito frio aqui na capital. A gente espera que esse tempo, não só esse tempo friozinho, mas também esse tempo úmido, essa umidade relativa do ar, fique melhor durante o final de semana aqui também. A gente teve aí umidades relativas do ar nos últimos dias de 20%, 30%, umidades realmente muito baixas, e hoje a umidade do ar já está em mais de 90% aqui na capital, o que dá um respiro melhor para todo mundo por aqui, Mari.